Em ritmo de Black Friday, hoje várias lojas apresentam bons descontos. E são para os mais diversos produtos. Devido a isso, o movimento do comércio nesta sexta-feira está acima do normal. Os consumidores têm até a noite para aproveitar essas promoções. A TV antiga de Seu Amaro tinha queimado há dois meses. O plano era comprar uma TV pequena para substituir. Mas com as ofertas da Black Friday, Seu Amaro acabou levando uma de 43 polegadas. O senhor está pagando? O senhor está economizando quanto mais ou menos? Fez a conta? Uns 400 reais por aí. De desconto? É. Vale a pena então? Vale a pena. Os aparelhos de televisão foram o grande atrativo desta loja. Está bem em conta. Pesquisei e está bem em conta. Estava procurando antes já? Já. Eu esperei a Black Friday para fazer a compra. Eu olhei pela internet e agora vim para fazer a comparação com as lojas físicas. E como é que está? Não vi muita diferença não. A internet está mais barata. Bem mais barata. Nas lojas de rua, a Black Friday está em todas as vitrines. Tem até animador na calçada para atrair consumidores. Vem, vem, Black Friday, corpo alegre! Já nessa outra loja, atrair consumidores não foi problema. O movimento está muito acima da média. Bastante coisa, muito desconto. Que no dia a dia não dá para comprar metade. Mas para aproveitar o desconto, era preciso enfrentar a fila. Mais ou menos uma hora de fila. Só para isso, né? Fora quem vai fazer mais compras. O presidente do CIN de lojas está otimista. O setor estima um aumento de 8 a 10% nas vendas em relação a Black Friday do ano passado. Mas esse aumento não é nominal. Nós tivemos uma adesão maior de lojistas. É uma data que vem se sedimentando e nós vimos que esse ano é um ano que ela realmente se afirmou. E praticamente todo o comércio aderiu e fez compras em função também dessa data.